Um, dois pra lá e dois pra cá Um, dois pra lá e dois pra cá Um, dois pra lá e dois pra cá Um, dois pra cá Um, dois pra lá e dois pra cá Um, dois pra cá Um, dois pra cá Um, dois pra cá Um, dois pra cá A CIDADE NO BRASIL Música 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 Lidéio Música 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 do sul. Os cantores e os e os alfoneiros eles vêm espontaneamente à vontade, certo?